O Ministério da Educação e a Comissão da Função Pública formalizaram a tomada de posse dos 665 professores da Bolsa de Candidatos da segunda fase, após aprovação no teste eletrônico. O Ministério da Educação e a Comissão da Função Pública realizaram a cerimônia de termo de aceitação e tomada de posse por parte dos docentes da Bolsa de Candidatos no regime da carreira docente, com apresentação simbólica do documento digital do termo de aceitação e posse dos candidatos no Salão do Auditório Cariala Sanana Guzmão, no Ministério Finanças. A Ministra da Educação, Dulce de Jesus, no seu discurso, referiu que esta é a segunda tomada de posse este ano e que pretende fazer uma outra muito em breve, para mais cerca de 500 professores. Com isso, serão cerca de 1.500 os novos professores selecionados por mérito este anulativo, somando ainda aos 1.400 candidatos na Bolsa de Candidatos para o ano escolar de 2025. Segundo a governante, a profissão de professor não é meramente um conceito abstrato ou algo que se aprende na universidade, mas sim aquele que é capaz de canalizar o conhecimento que é fonte de inspiração para os seus alunos. Gostaria de agradecer a sua excelência, senhor primeiro-ministro, a sua presença, hoje e o seu apoio que é incondicionado a este processo, do princípio ao fim. Quero também felicitar a equipe que trabalhou tão diligentemente neste processo durante todo o ano e que conseguiu reclutar professores de qualidade para as nossas escolas públicas, especialmente para as escolas mais famosas. Este processo resultou também no aumento de professores, o que é um marco incrível no alcance da igualdade de gênero no sistema de serviço público. Orgulho-me no alcance da igualdade de gênero no sistema de serviço público. Orgulho-me da forma como conseguimos encontrar um equilíbrio entre assegurar os melhores professores para as nossas crianças mais remotas e vulneráveis, e, ao mesmo tempo, garantir que as outras escolas tenham tempo para substituir os professores que estão dirigentes e eficazmente formaram ao longo dos anos. Sem a sua experiência em escolas privadas e religiosas, não teria a experiência e os conhecimentos necessários para dar aos nossos alunos das escolas públicas a qualidade e o ensino que merecem. Por isso, gostaria de dar uma palavra especial de agradecimento à igreja católica e às escolas católicas, que tanto têm ajudado o Ministério a conseguir convencer professores de igualdade às nossas escolas mais diferenciadas. Os professores são, de longe, a peça mais importante de todo o sistema educativo, pelo que, de bondade e alegria, é que possam testemunhar a vossa tomada de posto. Este evento poluína um longo processo que, embora por vezes demorado, também foi feito com dignidade e de acordo com a lei. De facto, esta abordagem de recrutamento baseada no médico ajudou o Ministério a encontrar os melhores professores, mas também ajudou a demonstrar que o governo é uma instituição pública que trabalha para o povo e está empenhado em servir esta bela nação da melhor forma possível. Os funcionários públicos são a máquina de governo, independentemente do partido que entra e sai. As necessidades das pessoas, em termos de vida seguras e satisfatórias e de um desenvolvimento econômico forte, continua a existir e todos os funcionários têm direito a um governo que trabalha para prestar estes serviços ao seu povo. Todos acabaram de entrar na estrada da Comissão de Serviço Público e, como tal, comprometeram-se a abraçar realmente todos os deveres que vos foram investidos e a trabalhar com responsabilidade e dedicação para o bem de todos os nossos filhos. Na verdade, todos têm-nos uma responsabilidade de assumir, pois o nosso futuro como nação de sucesso depende em grande parte da natureza da educação que é ensinada hoje. O presidente da Comissão de Função Pública, Agostinho Letencio, desafiou os empassados a juntarem-se ao Ministério da Educação na luta por uma melhor formação de forma a mudar mentalidades nas gerações futuras. Peço aos novos funcionários que lutem junto do Ministério da Educação para transformar a visão que a sociedade tem dos professores, mudando mentalidades dentro e fora da escola. O primeiro-ministro, Sanana Guzmão, pediu aos recém-empoçados para dignificarem a missão de professor e educador. A missão do professor e educador como funcionário público que deve possuir valores de nacionalismo, até porque os professores também são pais de crianças estudantes. Deve assumir o compromisso da formação moral, do caráter das crianças, fazendo-o com paixão, amor e carinho. O professor é um dos acentos que pode proporcionar o bem-estar das nossas crianças. A docente recém-empoçada, que conseguiu obter uma pontuação de 89%, Mariana de Jesus, disse estar pronta e motivada para formar os seus alunos, mudando mentalidades e formando o caráter das crianças. Estou pronta para fazer o meu trabalho, para exercer a minha função como professora na Escola Café da Aileu, para melhorar a qualidade de educação no município da Aileu, principalmente para os nossos estudantes, ou seja, os alunos, para melhorar a qualidade da educação e também para o desenvolvimento deste país. Eu já tinha experiência como professora desde 2021 na Escola Café da Aileu. Também eu já aprendi e já tinha muitas experiências para exercer a função como professora e eu garanto que com a minha presença eu posso fazer algumas mudanças em termos da educação para melhorar a qualidade e também ajudar os estudantes para atingir a sua meta, para ser como sucesso ou ser como uma pessoa de qualidade no futuro e para fazer o desenvolvimento do nosso país timor-leste. Recorde-se que 6.547 concorrentes participaram no teste eletrônico na segunda fase da Bolsa de Candidatos e destes 2.241 foram aprovados com valores entre os 60 e os 89%. Os 665 novos docentes irão ser destacados nos municípios de Aileu, Ainaro, Balcal, Bobonaro, Hermera, Liquiçá, Manatuto, Lauten, Manufari, Viqueque e Oekusi. Verônica Barros, Miguel da Costa, Ertateli.